O papel do Rotary é não dar o peixe, e sim ensinar a pescar. Tem muitos clubes de serviço que fazem ao contrário. Às vezes vai lá, vamos fazer uma campanha e vamos doar a cesta básica. Aí a gente tá dando o peixe. E na verdade o Rotary vem através de um projeto que tem que ser sustentável. Ele tem que ter um começo, meio e fim. Então, põe lá, a coisa tem que acontecer sem o papel do Rotary. Se o Rotary hoje der um passo pra trás, aquela situação, aquela família tá transformada, ela vai continuar se mantendo, né, porque às vezes a gente dá lá a comida daquele mês e ir pro próximo mês. Vai ter de novo? Então o Rotary traduzindo hoje, diferenciando de algumas outras situações. Então de repente assim, vamos fazer uma, no que você falou, né, vamos fazer uma horta comunitária. Então aonde fazer o terreno, quem vai cuidar? Então o Rotary entra, ele não cuida de nada. Então ele deixa lá prontinho, quem é que vai tomar conta, vocês vão conseguir manter? Então esse é o papel do Rotary. Todo um envolvimento, né. O Rotary é um clube de serviço espalhado no mundo inteiro, são mais de um bilhão e meio de voluntários espalhados pelo mundo. Então pra gente se tornar um sócio, né, até existe a brincadeira que a gente paga pra ser voluntário, mas é um grupo de pessoas que tem essa mesma chaminha, essa vontade de poder ajudar e dentro do Rotary tem várias ênfases, né, são sete ênfases atualmente que são focos que o Rotary trabalha. Então desde sustentabilidade, de mãe e criança, então dentro desses focos, né, são os projetos que são feitos pelo Rotary. E acaba casando, né, vai muito de frente com um dos focos, que é mãe e filhos, né, pro lar, a questão da paz mundial. Então o lar tem esse papel, quando a gente fala de fomentar ali, de fortalecer vínculo, a gente tá trabalhando essa questão da paz mundial também, então tem muito a ver. Então o Rotary acabou sendo padrinho, né, a gente falando como clube, Rotary Clube de Itanabi, o Rotary Clube de Itanabi, ele acabou se tornando padrinho hoje da entidade, né, a gente tá bem inserido ali. Hoje a metade da diretoria é formada por rotariano, mas não necessariamente são só rotarianos, tem o pessoal do Lions, maçonaria, empresários da cidade, todos dentro dessa diretoria. Na verdade qualquer pessoa pode ser tanto rotariano quanto diretor lá do Lar das Crianças. Você acabou de assistir mais um corte do canal Se Liga no Pode. Toda semana traremos conteúdos novos pra você. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Ah, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as novidades do nosso canal.